15, 15 do 8, fui cobrar um dinheiro ali, o Cristiano tá me devendo, ele me agrediu com um facão, me deu duas facões usadas na Escoça, outro aqui, tô todo cortado aqui ó, me agrediu porque eu fui cobrar um dinheiro pra ele, tá aqui aí, tentou me matar ali. DF alerta mais uma vez em cima dos fatos, bairro Monte Serra, novo gama, um elemento, algum tempo atrás achou, segundo ele, uma arma de fabricação caseira, achou aquele negócio no lote que ele tava capinando, pegou essa arma e aí um outro elemento, chamado Cristiano, viu a arma, se interessou, me vende essa arma, ele falou, mas não serve pra nada, não vai ter valor, não, mas me vende que eu quero ela. E o rapaz vendeu por 250 reais, que o elemento deveria pagar essa arma pra ele, dentro de um mês, dois meses, só, que passou mais de ano e o cara não pagou. Já tem um ano isso, eu sempre tô cobrando a ele os 250 reais, e tava em São Paulo, cheguei sábado, não sábado, eu fui lá na casa da mãe dele, falei que ele tava me devendo 250 reais, e ele poderia me pagar minhas vezes, é de pouco a pouco. Ela falou que ele não estava lá, ele me perguntou o motivo, eu falei que foi sobre um arma que tinha vendido pra ele. Hoje, o Cristiano estava no local de trabalho dele, quando a vítima, o vendedor, passa de moto, ele chama, eu preciso conversar com você. O rapaz foi pra conversar com ele, ele tira o capacete, quando o rapaz tirou o capacete, o Cristiano armado com a faca que mais parece um facão, partiu pra cima dele, toma, e facão usada, toma, ligou pra cá, toma, ligou pra lá, vários golpes. Acabei de tirar o capacete, eu recebi o primeiro golpe, caí no chão, ele começou a dar vários golpes, vários golpes, e eu falo pra ele não, ah, que deixava pra lá, deixava pra lá, e ele falou, não, vou te matar, vou te matar, homem, fazia assim, homem, fazia assim, e eu, Deus, que eu agradeço muito a Deus, Deus me deu força naquele momento, eu consegui tirar a faca da mão dele, consegui tirar a faca da mão dele. Posteriormente, o autor fugiu, e a equipe policial saiu no encalço pra tentar encontrá-lo. Em seguida, ele foi preso, e agora foi confeccionado ao desprisão em flagrante, onde ele vai responder pelo crime de tentativa de homicídio. Esse elemento, inclusive, já tinha passagem pela polícia, né, doutor? Isso, nos nossos sistemas foi constatada uma passagem no ano de 2005, pelo crime de roubo majorado. Como é que foi essa história sua aí? Aconteceu que eu comprei uma espingarda dele, um certo valor, paguei metade, fiquei de pagar outra metade, ele sumiu, passou uns dois ou três anos sem aparecer, e aí apareceu agora tem uns três meses. Aí já foi umas duas vezes lá na loja, onde eu trabalho, eu falei que ia pagar pra ele passar na quinzena, que eu pego o dinheiro lá por quinzena, e nunca passou. Aí começou a ir na casa da minha mãe, foi três vezes lá, né, que eu moro com minha mãe, moro com minha namorada. Aí foi três vezes lá e ele alinhou, inclusive, sábado agora, ele foi lá, a família todinha lá na frente, ele chegou lá alterado. Aí tava com outro cara na garupa da moto dele, aparentemente o cara estava armado, também não tenho certeza se estava. Aí falou, ó, que merda lá pra minha família todinha, né? Aí me ligaram lá e falaram, falei, não, quando eu encontrar com ele, eu vou conversar com ele, não há boas. Aí hoje de manhã eu fui trabalhar, tô calibrando o pneu, ele chegou lá, abraço, venceu da morte, eu vim com muita conversa, que não ia resolver na hora. Aí foi onde aconteceu o fato. O elemento foi levado, conduzido pra dentro da DP e apresentado ao delegado Taylor Nascimento, que é o delegado do G.I.H. aqui de Novo Gama. O delegado pegou todas as informações, todos os fatos e no que ele teve de materialidade, ele autuou o elemento por tentativa de homicídio. Agora, ele vai ser recolhido à carceragem aqui da delegacia pública, da cadeia pública de Novo Gama, onde vai ficar à disposição da justiça. DF Alerta, se o bagulho é louco, sempre vem o troco.